Vai, tá gravando, tá gravando. Boa tarde, meu nome é Carlos. Boa tarde, eu sou Patrícia. Estamos começando um novo quadro que faz parte do programa Guerreiros Online, que se chama Best Friends, aqui no Estúdio Madrid. Neste quadro vamos falar algumas coisas sobre a peça de teatro, as maluquetes em busca de um sonho. É, que vai acontecer. Não sei quando, mas só que não. Eu acho que nem vai acontecer desse jeito. Gente, esse quadro que sai daqui hoje. Gente, espera, espera. Não, mas eles estavam certo. 6 e 10. Não, mas a gente estava falando antes que entrou. Eu sabia. Então, tem que esperar, que não é o momento de espera. É a mesma coisa do teatro, tem que ter. O que vai acontecer, que dia mesmo eu vou perguntar.